Praia do país Solva a vida dentro da água aí galera Não sei o que está acontecendo mas eles estão nadando muito dentro da água Uma praia de alerta aí Praia do Abaí do Sergipe Chama no canal para vocês que são inscritos no nosso canal Grandão Santo de Sincero Danta aí galera É isso aí, abraço para todos os radialistas Fala oi Gennaro Neves O tio Dário No Civalda do Piseiro e João Miguel lá Praia do Abaí do Sergipe Distança hein galera Chama no canal, chama com sucesso Chama na bota Chamando sempre por Deus Pra Ele ajudar nos todos Sem querer passar na frente de ninguém E... Tudo dá certo É... É... Sergipe galera Sergipe Praia do Abaí Descansa Descansa Alô Diengão Alô Diengão Alô Diengão É... 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 Eu... Obrigado.